Aleluia, glória a Deus, nesta manhã, eu saldo a todos com a paz do Senhor Jesus, Deus que nos fala é o diálogo de Euclésio, nós estamos no canal do Youtube, no canal de Euclésio, Pedro, Aleluia, glória a Deus, a palavra do dia, meus irmãos, se encontra no livro do profeta Isaías, Isaías 6, capítulo 6, os primeiros versículos, Isaías é escolhido, consagrado para o profeta, diz assim a palavra de Deus nesta manhã, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado, sobre um alto e sublime trono, e o secto enchi o templo, o serafim estava acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava, clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, dos umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, Então disse eu, Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lados impuros, e habito no meio de um povo de impuros lados, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, mas um do serafim viu, aleluia, mas um do serafim voou para mim, glória a Deus, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar do Senhor, e com ela tocou a minha boca, e disse, Eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado foi o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse, Eis-me aqui, envia-me a mim, Oh, Senhor meu Deus, meu Pai, tua palavra fiel, verdadeiro, digno de toda aceitação, em nome de Jesus, meu Deus, fala nesta manhã, pelo teu Espírito Santo, que o Espírito Santo possa revelar o mistério, desta palavra, meu Deus, no nome de Jesus, Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Isaías, ele foi escolhido para ser profeta, aleluia, por Deus, Isaías, de família sacerdotal, seu pai sacerdote, então Isaías era de uma linhagem, era de uma linhagem sacerdotal, aleluia, ali passava de pai para filho, e assim sucessivamente, né, os filhos continuavam o ministério do pai na terra, Isaías, ele foi escolhido e consagrado para ser profeta por Deus, e no ano que morreu o rei Osías, aleluia, o rei da época, Isaías, ele foi ao templo orar, ele foi à igreja orar, louvado seja Deus, e ele teve uma visão, Isaías teve uma visão, glória a Deus, uma visão do alto do céu, então no ano que morreu o rei Osías, Isaías, ele viu o Senhor sobre um alto, sobre um trono, e o seu vestido enche o templo, ou seja, as vestes de Deus, se enchia aquele templo, né, umas vestes compridas, que cobria os pés, né, aleluia, glória a Deus, e ali também, Isaías pôde contemplar, o serafim, que estava acima, do Deus altíssimo, aleluia, ele diz, eu vi o serafim acima deles, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava, aleluia, serviço do serafim, aleluia, era a função deles, adorar a Deus, eles clamavam um para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, os exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, oh, aleluia, e ali, os umbrais das portas se moveram, com a voz daqueles que clamavam, aleluia, e a casa se encheu, de fumaça, louvado seja Deus, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, então, Isaías olhou para ele e disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios e impuros, e habito no meio de um povo de impuros e lábios, e meus olhos viram o Senhor, e Jesus, todo o óbvio, como é bom, né, irmão, a gente ter comunhão com Deus, aleluia, o homem, a mulher que tem comunhão com Deus, aleluia, quando ele ora, quando ele tem aquela intimidade, ele vai ter visão do céu, Isaías tinha intimidade com Deus, ele foi orar, e ali o próprio Deus se revelou para ele, aleluia, e quando ele contemplou o poder e a glória de Deus, ele olhou para ele mesmo e disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios e impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, quando ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim que estou perecendo, eu sou impuro, eu tenho os lábios impuros, habito no meio de pessoas impuras, oh, aleluia, glória a Deus, o poder e a glória de Deus é muito grande, meus irmãos, aleluia, quando a gente começa a consagrar, começa a santificar a nossa vida, aleluia, nós começamos a observar a nossa fraqueza, os nossos pecados, as nossas iniquidades, e começamos a nos arrepender, diz, ai de mim Senhor, perdoa-nos, perdoa-me Senhor, purifica minha alma com teu sangue, glória a Deus, Isaías, ele se humilhou na presença do Senhor, e ali eu creio que o próprio Deus, ordena, que é um daqueles serafim, pegue uma brasa do seu altar, e tire no antenai, uma brasa viva, de fogo, e tocou na boca, aleluia, de Isaías, louvado seja Deus, e com ela tocou a boca de Isaías, e disse, eis que isso tocou, os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado teu pecado, ou glória, os pecados de Isaías, foi purificado, naquela época, com a brasa viva, tirada do altar de Deus, hoje não precisa mais, desta brasa, meus irmãos, agora precisa do sangue, do cordeiro de Deus, aleluia, que derramou o seu sangue, na cruz, para nos limpar, de toda impureza, de todo pecado, aleluia, Isaías foi purificado, com a brasa tirada, do altar, do próprio Deus, o anjo, tirou uma brasa, com a tenai, tocou na boca, do profeta, imediatamente, glória, ele foi purificado, lábra caia, hoje em dia, não precisamos mais, desta brasa, do altar de Deus, não, agora nós precisamos, do sangue, do cordeiro de Deus, para tocar, na nossa alma, para que nós, sejamos, purificado, pelo sangue, do nosso Jesus Cristo, que ele é o nosso, salvador, o nosso, aleluia, redenenço, glória a Deus, então, aleluia, hoje em dia, não precisa mais, da brasa, do fogo, do altar de Deus, não, hoje em dia, nós precisamos, do sangue, do cordeiro, aleluia, que ele foi ali, levado, ao matador, como um cordeiro mudo, sem falar, sem reclamar, morreu na cruz, morreu na cruz, por mim, e por você, nesta manhã, ele diz assim, minha filha, aleluia, não precisa mais, de brasa, meu filho, não precisa mais, de brasa, o próprio sangue, te purifica, de todo pecado, lá, abra a fé, oh meu Deus, oh meu Pai, os pecados do profeta, foram purificados, automaticamente, depois de ele ser purificado, ele disse, aí Deus falou, depois disso, ele ouviu a voz do Senhor, dizendo, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, Isaías disse, seis-me aqui Senhor, envia-me a mim, oh glória, louvado seja Deus, além de ele ser purificado, ele recebeu coragem, o espírito de coragem, para fazer a obra de Deus, ele disse, seis-me aqui, pode me enviar, eu vou diante dessa nação, eu vou diante desse povo, blocamar a tua palavra, oh glória, aleluia, os dias de hoje, não é diferente, a partir do momento, que o sangue de Jesus, nos purifica, a partir do momento, que o Jesus, aleluia, chama o homem, para a salvação, automaticamente, ele coraja, encoraja as pessoas, para fazer, a vontade dele, para pregar, ele pregar, a verdade, que é Cristo, oh glória, nesta manhã, receba coragem, receba um espírito, de coragem, para você, abrir a tua boca santa, proclamar Jesus Cristo, a esse povo, pecaminoso, oh glória, a palavra de Deus, é esta, Isaia, foi consagrado, e profeta, foi diante do povo, pregou a palavra, aleluia, fez a vontade de Deus, não se acovardou, aleluia, Isaia, foi um grande profeta, onde Isaia, chegava, a boca de Deus, falava, por Isaia, louvado seja Deus, e todos, dava crédito, para a glória de Deus, amém, o Senhor Isaia, de Deus, nesta manhã, abra a tua boca santa, seja no teu trabalho, seja na tua rua, seja na faculdade, no colégio, fale de Jesus, fale do Cordeiro de Deus, que é o único, que salva, que liberta o homem, transforma, e leva para o céu, amém, glória a Deus, esta é a palavra de Deus, nesta manhã, receba, espírito de coragem, espírito santo, da verdade, possa habitar em você, Senhor meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, sua palavra, fiel e verdadeira, obrigado Senhor, por essa palavra, no dia de hoje, meu Deus, toca os corações, do outro lado, meu Deus amado, ou Deus amado, toca para que as pessoas, possam se inscrever, nesse canal, meu Pai, que esse canal, seja um canal, de grande crédito, Pai amado, Pai santo, Espírito santo, de Deus, se manifesta, através da minha pessoa, vai o encontro agora, desse que está, do outro lado, necessitado, lá para a fé, em nome de Jesus, meu Deus, realiza obras, de salvação, obra de libertação, obra, grandes Pai, através da minha pessoa, porque sou pequeno, sou poça cinza, mas tu és grande, Deus, para realizar, usa minha boca, como canal de bênção, para alcançar as pessoas, do outro lado, ou meu Deus, meu Pai, concede a cura, muita gente enferma, muitas pessoas, necessitadas, necessitadas, de oração, meu Deus, cada pedido de oração, meu Deus, que o Senhor possa transformar, em nome de Jesus, glória a Deus, para que força, meu Deus, sejam grandes homens, mulheres de Deus, meu Deus, aqui se tu és enfermo, toca no sangue, toca na alma, toca no espírito, meu Deus, toca na carne, da planta do pé, até o fio, do cabelo, da cabeça, Deus, faz uma obra completa, uma salvação completa, a cura completa, meu Deus, cura completamente, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão desempregados, meu Deus, possa abrir porta de emprego, nesta pandemia, meu Deus, supra a necessidade do teu povo, porque tu é um Deus, que tudo pode, é um Deus, que abençoa, oh, Jesus amado, aquele que chega a ti, o Senhor se chega a ele, meu Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, eu abençoo cada um, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus, meu Deus, concede a benção, a vitória, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, obrigado, esta é a palavra do dia, finalzinho do vídeo, nesta manhã, tá bom? Para não ficar muito extenso, né? Deus abençoe a todos, se você possa ouvir, você que já é inscrito, desse canal, se você possa apertar o joinha lá, não esqueça, meus irmãos, assim que você for assistir o vídeo, já aperta o joinha, já deixa seu like lá, tá bom? Se você conhece pessoas, compartilhe esse vídeo, esse canal, para muitas pessoas, pessoas que você conhece, de perto e longe, tá bom? Para que eles possam se inscrever, nesse canal, para todo dia, estar ouvindo a palavra do dia, né? Glória a Deus, em nome de Jesus, tá bom? Nos ajude, a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenha um dia abençoado, fique todos na parte, Senhor Jesus, eu amo todos, em Cristo Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um dia abençoado, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus, ou glória, a Deus, Aleluia, graças a Deus.